Olá, pessoal do canal da TV Redeoteca, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma edição do LP Teca. E os convidados de hoje serão Pedro Rubens, do terceiro ano de água pecuária, do Colégio Técnico de Floriano. E Maria Eduarda, do terceiro ano de água pecuária, do Colégio Técnico de Floriano. Que comece mais uma competição. Começamos a competição com o bloco Pense Rápido, onde serão feitas perguntas sobre conhecimentos gerais. E cada participante terá até um minuto para respondê-las. Nós temos aqui alguns envelopes e agora eu preciso que vocês tirem e poupar para ver quem começa. Como a Maria Eduarda ganhou, ela vai começar. Tempo. Quais as bandeiras presentes... Oxi. Quais as cores presentes na bandeira... O que foi? Tempo. Quais as cores presentes na bandeira da China? Vermelho e amarelo. Certo. Em qual ano a seleção brasileira masculina de futebol conquistou o tetracampeonato mundial? 2002. Errado. Qual o maior continente em extensão? Cara, não foi. A Rússia? Errado. Cara! Onde? É a China, velho. Que burro. Dá zero para ele. Caralho, velho. Isso foi barato. Qual o menor planeta do sistema solar? Passa. Qual o país sediou a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014? Brasil. Certo. Quantas patas tem uma formiga? Seis. Certo. E acabou o nosso tempo, infelizmente. Agora vamos passar para o próximo participante. Não. Continente, mano. Continente. Continente. Não. É, valendo. O Supremo Tribunal Federal, vale. É composto de quantos ministros? Faça. Quantos dentes, ou quantos dentes, uma pessoa adulta possui se não perder nenhum? Não sei. Errado. Quantas vezes, seguidas um prefeito, governador ou presidente, podem concorrer ao cargo? Duas. Certo. Qual o formato geométrico da parte amarela da bandeira do Brasil? É, losanglo. Certo. É, do que é obtida a energia eólica? Vento. Certo. É, em qual país existem mais cangurus do que pessoas? Austrália. Certo. É, quantos braços tem um povo? Quem? Quantos braços tem um povo? Oito. Hum, errado. Não, tem o que eu escutar. É, quanto tempo, quanto tempo as garrafas plásticas demoram para se ir e compor? Uns 400 anos? É, não é errado. É, qual o animal mais lento do mundo? É, acabou o nosso tempo, infelizmente. E, como o Pedro acertou mais perguntas que a Maria Eduarda, ele começa a competição com 10 pontos. E no nosso segundo bloco, faremos perguntas relacionadas aos conhecimentos gerais de forma alternada. E vamos começar perguntando para o Pedro. Qual o acento gráfico usado na palavra pães? Sabe a resposta? Ah, tá certo. Qual o nome da deusa do amor e da beleza na antiga Grécia? Não, não lembro. Não lembro, fácil. Sabe. Certo. Qual o sinal indicativo usado para indicar, por exemplo, o final de uma frase declarativa? Desculpação. Errado. Sabe a resposta? Pronto. Certo. Como se chama caneta em inglês? B. Errado. Como se chama professor em espanhol? Maestro. Certo. Qual a maior cordilheira do mundo? Sane. Certo. Quais as glândulas responsáveis pela produção de suor? Glândulas douríferas. Certo. Como se chama noite em inglês? Maite. Certo. Após ser construído um muro de Berlim, dividido a Alemanha em duas partes. Quais são essas partes? Oriental e ocidental. Certo. Qual o nome recebe a terceira lei de Newton? Ação e ração. Certo. Qual o nome recebe a crença de apenas um deus? Anoteísta. Certo. Qual o nome do autor da obra A Barca do Inferno? Anoteísta. Não, passo. Sabe a resposta? Cronetron. Não, é. Qual o nome da segunda escola literária brasileira? Passo. Você sabe a resposta? Naturalmente. Errado. Qual a organela citoplasmática que está ligada à respiração celular? Não, passo. Sabe a resposta? Passo também. Como se conjuga o verbo ver na segunda pessoa do singulado presente do indicativo? Eu vejo. Não, tu vejo. Certo. Qual outro nome recebe o período neolítico? Da pedra? Da pedra lacada. Errado. Sabe a resposta? Pedra colhida. Certo. No Brasil, a temperatura é dada em qual escala? Certo. Qual o nome do cientista que propôs o primeiro modelo atômico conhecido como bola de bilhar? Bom, não. Errado. Você sabe a resposta? Certo. Certo. Vai matar a menina. Qual o nome da ciência que estuda o universo? Astronomia. Certo. E ao final do nosso bloco... E ao final do nosso bloco, o Pedro acertou 11 perguntas e com isso ele leva mais 110 pontos. E a Maria Eduarda acertou 4 perguntas e com isso ela leva mais 40 pontos. O placar geral é de 120 pontos para o Pedro e 40 para a Maria Eduarda. E no terceiro bloco, o sistema Contra o Tempo, serão feitas perguntas sobre personalidades e os participantes terão que dar a resposta exata para evitar que o balanque estou em sua mão. E a personalidade de hoje é Lígia Fagundes Teles. Valendo. Em qual ano ela nasceu? Em 1952. Menos. 48. Menos. 42. Menos. 38. Menos. 35. Menos. 30. Menos. 22. Mais. 25. Menos. 24. Menos. 23. Certo. Passo. É... Quantos anos ela tem? 70... Não. 73 mais 19. Mais. 85. Mais. 86. Mais. Ai. 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 Que... Não. E vamos para a segunda rodada. É... Valendo. É... Em qual ano... É... Em qual ano ela tomou posto da cadeira número 16 na Academia Brasileira de Letras? 2000. Menos. 95. Menos. 90. Menos. 80. Mais. 85. Mais. 86. Mais. 7. Passa. É... Com quantos anos se casou pela segunda vez? É... 52. Menos. 48. Menos. 45. Menos. 30. 50. Ai. Oxente. Já? Oxente. Foi ligeiro esse aí. Pronto. E vamos para a terceira e última rodada. É... Valendo. Em qual ano se casou pela primeira vez? Hum... 60. Menos. 50. Menos. 45. Mais. 48. Menos. 47. Passa. É... Com quantos... É... Com quantos anos ela se casou com o jurista Grofedo Teles Jr.? 2010. Com quantos anos? Ah... 20. Mais. 25. É... Menos. 24. Passa. É... Quantos filhos ela tem? Três. Menos. Dois. Menos. Um. Passa. É... Em qual ano? É... Não, pera. Meu Deus misericórdia, pai. Para aí. Parou. Parou. Vai. Não. Não, quero saber. Vai, vai. Vai. Com quantos anos ingressou na escola superior de educação física? 25. Menos. 24. Menos. 23. Menos. 22. Menos. 20. Menos. É oito. É menos. 17. Aham, passa. Eita, menino. Caralho, ué. Não valeu, não valeu, não valeu. E no nosso quarto bloco temos o desafio dos emojis, onde os participantes terão que saber o nome do filme ou do livro, vendo apenas a sequência de emojis. E eu peço para que os participantes coloquem a mão na orelha. E primeiro vai aparecer na tela os emojis relacionados ao filme. Emoji na tela. É o filme, né? É o filme, né? É o filme, isso. Não pode ficar aqui afastado, isso. Já. Pode falar. Tô. 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 Certa, certa a resposta. Vamos agora para a nossa segunda sequência de emojis que se referem a um filme. Ou um livro. Mão na orelha, é... Emoji na tela. Já. Pode falar. É... A Bela e a Feira. Certa a resposta. Ganhou! Eu sou ruim de repente. Que vilão! E com isso, a Maria Eduarda ganha mais de 200 pontos. Ai. Após a contagem dos pontos, Maria Eduarda ficou com 290 pontos e Pedro Rubens com 220 pontos. Com isso, Maria Eduarda ganha a edição de hoje. Parabéns. E é isso, galera. Agradeço aos convidados pela participação. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. TV Rádio Atec. Você conectado ao conhecimento. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.